Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos de vinheta! Gente, eu vou fazer uma papinha aqui de cremogeno Fazer aqui uma papinha pra gente lanchar, já é tarde da noite Como eu não gravei nada pra vocês hoje, eu vou fazer uma papinha aqui de cremogeno Com leite, né? Lógico, óbvio E vou filmar pra vocês, um vídeo bem rapidinho, bem ligeirinho Mostrando aqui o lanchinho das 10, né? Já se passa das 10 horas já, né? Das 10 e alguma coisa E decidi gravar aqui pra vocês Fazer uma papinha aqui, um pouquinho, né? Pra rair meus filhos Tá na lata de leite ninho, mas eu não uso leite ninho não, tá gente? Eu uso o leite de saco mesmo, camponês e também Eu uso assim, é que eu fico colocando aqui na lata Coloco na lata só pra... Vai ser ruim pra me tirar aqui Pra me tirar aqui vai ser ruim gravando Vou colocar o celular em algum canto Que apoie Sabe o que eu vou fazer pra você? Quem sabe o que eu vou fazer pra você? Porque... Vai dar muito comum de lá, porra Aí vai querer caçar lá também pra ele Colocar açúcar O açúcar eu coloco bem pouquinho Porque eu não gosto muito doce não Coloco bem pouquinho mesmo A colher não tá nem muito cheia Misturar aqui Colocar um pouquinho de água Vou acrescentar aqui um pouquinho de água Pra misturar Gente, isso aqui é a louça da janta Só tem essa loucinha mesmo aqui Bem pouquinho Que é a louça da janta Que eu não vou lavar hoje Só vou lavar amanhã Amanhã eu vou Tirar daqui pra mexer melhor Filmar com a mão só é muito ruim Já misturei tudo aqui Já misturei Vou acrescentar mais água Já acrescentei mais água E agora eu vou ficar Mexendo aqui até a minha papa ficar pronta Ficar aqui no castigo, né Até a minha papa ficar pronta Gente, eu decidi fazer assim Esse vídeo Gravar aqui bem rapidinho Fazendo uma papinha Por isso que eu não botei A rig light O tripé Não botei Tá escuro Tô segurando Não tá boa Segurando aqui com a mão mesmo Tá aqui, ó Ignora o barulho Ignora a zoada Vou tá ali jogando É, quando ele tá jogando É isso Só gritaria mesmo Minha papinha Bem grossinha Não fica muito escurinha, gente Porque cremogema Ela é de chocolate Mas ela não fica bem escurinha Como chocolate mesmo Acabando ter acrescentado Mais um pouco de nescau Pra ela ficar bem escurinha Só que aí ela ia ficar muito doce Eu não gosto Sou muito chegada a doce Olá, galerinha do YouTube Tudo bem com vocês? Hoje aqui tá tudo Óbvio Mas tá aqui É, Loki Mais um vídeo aqui Mais um vídeo aqui no canal Vamos divirtar Aqui, gente Aqui, gente A papa já está pronta aqui Agora é só esperar esfriar Pra dar pros meninos Pra raírem Pra raírem e raírem Que eles comem pouco E eu fico com a panela Eu fico aqui com a panela mesmo Eu gosto Do fundinho assim Queimadinho Eu gosto Eu acho uma delícia Essa parte Estou aqui agarrada Com a minha panelinha Né, gente? Vou rapar ela todinha agora E vou comer Que é o tempo Que o deles esfria Né, Renan? Sim Enquanto o deles esfria Eu vou comer Gente, a mamãe Tá com os inscritos A mamãe Tá comendo Uma papinha Será que os inscritos Querem, Renan? Eu não sei Você tá com a mão na frente Eu não sei Mamãe Me dá um pouquinho Ah Você quer um pouquinho? Quero Hum Que bom Tu tá filmando a mamãe? Sim Pausa agora Filho Só Como é que é? É, então, gente Desculpa aí Tô descabelada Com o meu vídeo É Gente, o vídeo Que vocês vão estar assistindo a seguir É bem curtinho É bem rapidinho mesmo É só porque Toda vez que eu venho Lá da casa da minha sogra Ou de algum canto Às vezes meu pai Tá lá na frente Dormindo Sozinho, né? Do nada Tá dormindo E a gente Tá dormindo aí, velho? Tô nada Não tô não Tô aqui atenta em tudo Tô dormindo não Tá assim, pai? Se eu tava dormindo aí Às vezes chega a ronca Não, não tava não Tava dormindo não Digo, velho Se eu tava dormindo Aí teve uma vez Que a gente vinha Da casa Por essa semana A gente tava vindo Da casa da minha sogra Aí ele tava dormindo Aí meu marido Diz, vamos filmar ele Pra gente provar pra ele Porque ele realmente dorme Vamos gravar ele aí Dormindo Porque toda vez aí A gente mexe com ele Ele não tava dormindo não Tava dormindo não Tava só descansando Tô atenta em tudo Tô ligada aqui Tô atenta em tudo Só que ele dorme realmente Aí foi um vídeo Que eu fiz Bem curtiu mesmo Um minuto só Um minuto e alguma coisa Assim Mostrando que ele Realmente dorme na rua Que eu quero que ele veja Depois desse vídeo Pra gente postar pra ele Que ele realmente Dorme na rua Clica aí primeiro Gente, o velho Tá ali dormindo Tá ali dormindo Eu vou acordar ele Ele vai dizer Que não tá dormindo não Tá dormindo não Tava só descansando Aqui o povo Vai, vai É, bicho da cara de quebra Tá dormindo? Bicha puleira Tá dormindo, velho Essa bicha é muito fuleira Meia, viu, cara Valo que usado O senhor tá dormindo aí? Não, eu tô dormindo Eu tô aqui Mas tô dormindo Tá dormindo não? Bicha puleira Do caralho, cara E o senhor tá fazendo o que aí? Tava com uma catraia dessa Na vida Do tempo todo Pergunta aí Como é que ela Vai com a catraia? Como é que vai correr Com essa catraia Na tua vida O tempo todo A base da peia Você é o bichão mesmo, hein, doido Manda o outro Manda o outro Manda o outro Um tchau pessoal do Instagram aí Manda tchau pessoal do Instagram Um tchau pessoal do Instagram Não, mas ela disse Nós fizemos um negócio aqui É de estragão É Manda o tchau aí Estragão Aí ela disse assim Que ela deixou de falar Eu não sei nada Vem Manda o tchau aqui Vamos mandar pros espíritos Pros espíritos Vamos mandar um abraço pros espíritos Pronto Eu tô aqui, olha Abandonado Abandonado Valeu Então gente O vídeo é apenas isso mesmo Mostrando Que meu pai Ele dorme lá na frente Lá de casa Direto Passou horas e horas Dormindo lá na frente E a gente toda vez que diz Tá dormindo Ele diz que não tá Só mostrando um pouco Pra mostrar pra ele Depois Que ele realmente dorme Espero que vocês gostem Eu dei um susto no véi Espero que vocês gostem Deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau E até o próximo vídeo